Vai começar, vir no ar, nessa campanha você vai gostar. Vem, tá chegando o Natal, vem, tá chegando o Natal. Foi nasceu Jesus, o Salvador. Esquilo do céu, a Argentina, foi no ar, vamos celebrar. Vem, tá chegando o Natal, vem, tá chegando o Natal. Foi nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, um doente de vida, vou cantando essa canção. Vai começar, vir no ar, nessa campanha você vai gostar. Vem, tá chegando o Natal, vem, tá chegando o Natal. Foi nasceu Jesus, o Salvador. Meninos e meninas, de todas as canções. Vem, tá chegando o Natal, vem, tá chegando o Natal, vem, tá chegando o Natal.